Em sintonia com o Cristo ou com a Besta. Discípulas amadas, o planeta encontra-se efervescente em lutas, no plano físico e espiritual. As forças das trevas, libertas de suas tumbas milenares, acorrem em busca de seus desafetos, de seus inimigos e dos Cordeiros de Jesus, na busca insaciável de sorver-lhes a linfa vital. Não respeitam fronteiras ou credos, não respeitam idade ou sexo, invadem as casas dos invigilantes, semeando lutas acerbas, ódios e violência, tomam, para ser, as almas dos incautos. Saqueiam pessoas distraídas dos seus valores morais, arrebentam as frágeis portas da hipocrisia e assenoreiam-se das almas vis. Irmãos, o momento na Terra é de escolha e ação. Na realidade, a ação determina a escolha, ação no bem, vibração diferenciada, sintonia com as forças do bem, escolha, da direita do Cristo, ação no mal, ou ação duvidosa, ora na luz, ora nas trevas, empurra a criatura a escolha do joio e esquerdista do Cristo. As ações de cada indivíduo impulsionará, automaticamente, para a faixa vibratória a fim, com a luz ou com as trevas, regeneração ou exílio. Alertai para a vossa atitude diária, na luta cotidiana, pois não é a postura no templo religioso que ditará o quântum de vibrações positivas ou negativas de cada ser. É o somatório de vossas ações diárias que vos colocará em sintonia com o Cristo ou com a besta. Trabalhadores do Cristo, orai e vigiai, pois nuvens de seres, bestiais vos vigiam, atentos às vossas vibrações, sequiosos de vos dominar. Orai e vigiai. Jesus convosco. Ramatiz. Amém. Amém.